Fala pessoal, beleza? FG Vapor Injetado, passando aqui hoje, ó, ó o carrinho de hoje, uma prévia aqui pra vocês, uma Renault Duster 2021, esse carrinho aqui é completamente zero, nosso cliente está aqui juntamente conosco, está com quantos mil quilômetros? Está com 500 quilômetros rodados, 500 quilômetros rodados, carrinho zero, zero, fizemos aqui a instalação do nosso veículo aqui, desse veículo e ele acompanhou toda a instalação ali, amigo, né? E aí, o que tu achou ali da nossa instalação ali? Não, a instalação top de linha, tá? É um sistema totalmente inovado, inovado mesmo, pelo que eu já assisti de outras instalações aí de GNV, etc e tal, é um sistema inovador, né? Então eu dou parabéns pro Fábio por ter essa iniciativa aí Obrigado, obrigado E eu tô aqui, eu... Tá ele, a esposa, estamos testando aqui Tá ele, a minha esposa aqui, estamos aqui testando Vieram de Mala e Cunha testar aqui, hein? E assim, ó, pra quem tá assistindo esse vídeo, eu super recomendo Valeu, obrigado O sistema é top de linha Ele acompanhou tudo, ele, desde o primeiro, do primeiro, a instalação, o carro é zero, eu não cortei nada, ele viu que as ligações ali, tudo Sim, todas as instalações, não corta fio, não corta nada, todas as conexões, as conexões de engate rápido Isso mesmo Não tem nada, não tem nada de gambiarra Nada, nada mesmo O negócio é top de linha Valeu, ó, muito obrigado, isso aí é importante pra vocês que estão assistindo aí, tem essa dificuldade, né? Será se funciona, será... E outra, nós vamos tirar a gasolina agora do veículo, toda a gasolina E vamos fazer aquele teste que o pessoal já viu aí como é que a gente faz Vamos andar na pista pra ver quanto que o carrinho vai passar a fazer Pra não deixar nenhuma dúvida pra vocês, é isso que nós gostamos de fazer Eu vou mostrar pra vocês aqui, onde é que nós instalamos aqui, ó Que ficou no lugar top, ele que deu a ideia Olha só, não dá pra ver nada aqui, né? Essa fiação aqui eu já vou tirar, não vai ficar nenhum fio aparente, tá? Olha aqui, ó Olha aqui embaixo aqui, ó Junto do radiador aqui, ó Mas ficou num lugarzinho muito bom Vamos ver se dá pra botar assim, ó Olha só o aparelho aqui, ó Tá vendo? Certinho, fabricado pra isso aqui Tá? Aqui, ó Tempo de injeção 2.3 Né? 2.3 Baixamos ali pra 2.6 2.7 Ele conferiu aqui Fizemos um teste ali de aceleração A 4 mil giro Ele foi pra quanto ali, senhor? Pra 4 mil giro Ele foi pra 1 Pra 1.8 1.8 A 4 mil giro acelerando, hein? Então quer dizer Na hora que o bico tá injetando combustível Ele baixa, ele segura A injeção de combustível nos bicos injetor Certo, pessoal? Então vamos, pra não ficar um vídeo muito longo Vamos pro teste Daqui a pouco nós conversamos mais aqui Valeu, pessoal Até mais Aí, pessoal Continuando ali, ó Tô retirando a gasolina, tá? Ó Aqui nós deixamos o veículo ligado E tirando toda a gasolina, ali, ó E deixamos aqui O nosso cliente tá aqui acompanhando Certo? Acompanhando, ó Estamos acompanhando aqui Já tiramos ali os 2 litros de gasolina Tá? Que nós vamos repor no tanque depois Pra fazer o teste Exatamente E nesse segundo galão aqui Nós vamos tirar toda a gasolina do tanque Exatamente É acabar Até o carro morrer Até o carro morrer Lembrando que essa aqui é uma Duster 2021 Zerada Zerada, tá, pessoal? Aí, ó E eu tô pensando em contratar ele Pra fazer meus vídeos Porque o homem sabe falar melhor do que eu O homem é top pra fazer divulgação Tá bom, pessoal? Até mais Voltamos daqui a pouco aí Boa tarde, pessoal Agora estamos aqui, ó O Flávio tá Colocando os 2 litros de gasolina Que ele tirou do tanque Pra nós fazer o teste Olha, ó É isso aí Um cocão, tá? Mas não é coca Tá? É gasolina Eu falo que essa aqui é a milagrosa Essa aqui que faz o... Essa aqui é a milagrosa Que vai fazer o milagre E nós vamos pro teste agora Tá aí, ó Vamos pro teste O Flávio aí, ó É isso aí, pessoal Então Logo, logo Nós voltamos aqui Com os resultados dos testes Tá bom, pessoal? Fala, pessoal Beleza? Continuando aqui, ó Com o teste de uma Duster Zerada Zerada Aqui, ó O cliente O piloto da vez aqui Olha lá 17, né? Olha só 17 Vou dar uma mexida aqui Ele tá dirigindo, tá? Não é eu Vou dar uma mexida aqui, ó Rodamos já 30.8 Com 2 litros Opa Velocidade Olha ali, ó Velocidade média Distância percorrida 31 Vamos ver aqui, ó Instantâneo 17.2 Tá bom, pessoal? Então, rodando aqui, ó Vamos ver até onde vai Certo? Certo Vamos na fé Que vamos chegar ali Na casa dos 35 Caio no rodado Olha aí, ó E... Pô, eu sou otimista, né? É isso aí, ó Nós estamos aqui no teste Só pelo amor de Deus Não ultrapassa Até mais Daqui a pouco vai voltar, pessoal Fala, pessoal Beleza? Tudo tranquilo? Olha só Tamo aqui com o seu Valmi, ó Oi, pessoal? Não parava mais a andar, hein, seu Valmi? Pô, rodamos, rodamos Cheguei a rodar Achei que ia conseguir fazer Uns 35 Deu 41, 42 47 47 47 47 47 47 quilômetros Rodamos com 2 litros Então, assim, ó Pessoal Super recomendo Tá aprovado Tá? O cara é top O cara é 10 Entendeu? Não é nada feito às escuras Tá? É tudo feito na frente Do cliente Né? Com a maior clareza Com a maior clareza Não fica nenhuma dúvida Então, tô aqui Né? Ao vivo e acordo Pra falar pra vocês Que vale a pena Tá bom, pessoal? Sucesso Obrigado, senhor Obrigado Tá? Lembrando que É espontaneidade Ele fala o que O que acha Não é nada combinado Tá, pessoal? Tá? Eu vou mostrar pra vocês ali, ó Vou mostrar ali, senhor Vou ver Pode mostrar Vamos ver se dá pra ver ali Vamos ver se dá pra mudar aqui Alguma coisinha Ó Tem nada de gasolina Ó Rodamos 47 km Certo? Autonomia nada Consumo instantâneo não aparece A média desse carro aqui, ó 17 Tá? E esse é a quilometragem Olha a quilometragem que esse veículo tá 642 Zerado Zerado Tá, pessoal? Então, voltando aqui, ó Eu tava olhando aqui no No Google, né? Isso Esse carro aqui Feito o teste Pela 4 rodas O teste no tanque Não passou de 12, né? 12.7 12.7 Tá? Eles até fazem um comparativo Da Da Duster Modelo antigo E essa novinha aqui A diferença é de 100 É Menos de 1 km Entendeu? De um pro outro Então, tá aqui, ó Aprovado Beleza? Eu fiz um teste, tá? Eu comprei ela Tava na reserva Já balançando Enchi o tanque Tá? Foi 55 litros E eu rodei 500 E... 550 km Com ela Ou seja Deu uma média De 10.1 É o que tava marcando no painel É o que tava marcando no painel É o que tava marcando no painel Tava marcando no painel É isso aí mesmo Tava marcando Nós tava com dificuldade de mexer aqui Até que conseguimos Decifrar como é que mexia nesse painel aqui Muito carro zerado A gente não tem experiência Tá bom, pessoal? Tá aí, ó Beleza, seu bombe? Beleza Pessoal Fica aí a dica Vai indicar pros amigos lá? Vou indicar Já tem um amigo meu, o Xander Tá vindo amanhã aqui pra fazer a instalação do carro do filho dele Te esperar E continuamente ele já vai instalar nos outros carros que ele tem Vou esperar vocês Tá bom? Pessoal que trabalha com aplicativo aí, ó Toma disposição, tá bom? Não corta o nada O carro continua original Se for o carrinho alugado Não tem problema Depois pode tirar o aparelho e colocar em outro carro, tá? O aparelho continua seu E não danifica nada o veículo Continua 100% original 100% original Esse carrinho tá na garantia Carro zero, tá? Esse aqui é zerado Tá bom, pessoal? Um abraço, valeu Obrigado, tá? Um grande abraço Valeu, tchau, tchau